Não, não acredito que você tá aqui. O que você tá fazendo aqui? Como que você conseguiu entrar no meu quarto? Você não tá vendo que eu tô saindo do banho agora? Nojenta. O que? Olha, eu tô até de roupão. Ai, me fala nisso. Quem foi que estragou meu roupão com tinta? Ah, eu sei que foi você. Olha, eu não aguento mais você. Eu não aguento esse monte de criança nessa casa. Eu não aguento mais. É você, é Jão, é o Léo, é um monte de gente. Eu não tenho paz nem pra tomar banho. Chega aqui, ó. E se eu tivesse em roupão? Você é uma ridícula. O que você quer? Ah, que aí você vai sair. E quer que eu faça o quê? Nem pra sua pele? Não, sua pele fede. Só nasceram de novo. Fede, fede, fede. Ai, tá bom, eu faço pra você porque, olha, eu não aguento mais. Não, eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com o meu pai. Se a casa é cheia de criança, eu não aguento mais. Ah, limpar sua pele, tá? O que mais que você vai fazer depois? Depois você vai no quarto do Léo, pra ele fazer a maquiagem. Olha, você tem sorte que o Léo é um amor de pessoa. E ele vai fazer. Eu não sei onde que a minha mãe pegou o Léo, eu não sei. Porque ele é um amor de pessoa. Ele atura vocês. Agora, o Jão... Daqui a pouco eu vou falar do Jão, viu? Aquele fofoqueiro. Sim. Ontem a gente saiu da mão porque ele tava fazendo fofoca de mim. Falando que eu sou agressiva. Ó. E você vem? Vem também, você vem. Eu já tô tomando meus remédios. Eu não estou mais agressiva. Ah, você quer limpar sua pele? O que você vai falar pro Jão fazer? Ah, o Jão vai cortar seu cabelo, tomara que ele esteja careca. Deixa você careca. É isso mesmo. Ah, eu vou limpar sua pele aqui. Sua pele tá cebosa. Eu tenho silêncio em um tecido aqui, ó. Porque a minha mãe usa pra passar na bunda daquela outra criança lá. Que eu não sei de onde que ela pegou tanta criança que ela pega nessa casa. Se duvidar, daqui a pouco sai uma criança debaixo da minha cama. Eu falei assim, mãe, eu quero um irmão. Um irmão. Não dez. Ai, que eu saiba que vocês Jão estão fazendo fofoca de linda, menina. Depois eu vou lá no quarto Jão, eu quero ver. Aqui que eu vou limpar sua pele. Ai, que ódio que eu tenho de vocês. Vai, 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 vai. Ai, que ódio que eu tenho de vocês. Não, 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 não. Não vai lá nada, não. Não vai lá nada, não. Você vai aonde? Ah, não me interessa. Eu sou agressiva. Já tô tomando meus remédios. Eu quero ainda saber quem foi que manchou meu rapão de tinta. Se foi o Léo. Se foi o Jão. Ah, o Jão já tô acostumada. Eu bato nele todo dia. Porque ele é o fofoqueiro. Ele é o mais fofoqueiro dessa casa. Ah, tá bom. Tá, tá, toma. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma água micelar. Só pra acabar de limpar essa pele seposa. É tanta criança, tanto irmão que eu tenho nessa casa. Que eu não sei. Eu acho que vai brotando assim, ó. Do chão vai brotando. Eu acho que a minha mãe é assim. Ela que nem... Ela vai passando na rua assim. Ver gatinho na rua, sabe? Cachorrinho na rua, ela não pega. Mas é que nem criança. A criança tá assim. Ela vê um ali na esquina, pega. Vê um ali, pega. Um em cima da árvore, pega. Um saindo do bueiro, pega. É assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu ouvi o João falando que eu sou agressiva. Eu ouvi. Fui lá no quarto dele onde eu meti a mão nele. Ele vai falar pra todo mundo o quê? Que foi ele que me bateu. Que não, não. Apanhou, apanhou feio. O Léo, nossa, o Léo é tão mozinho. Eu falo as coisas com ele. Nossa, ele é um amor de pessoa. Mas ele que não começa a sair da casinha também. Até agora eu nunca disse que isso daqui é uma casa. Se isso daqui é um orfanato. Até agora eu não sei. De tanta criança que tem em sua casa. Ai, eu tô agressiva mesmo. Hoje eu não tomei mais médio. Hoje não. Hoje eu tomei só 15. Ainda não me faz bem. Eu tenho que tomar uns 50 por dia pra aguentar vocês. Tá bom, água micelar também que eu não aguento mais. Olha, eu vou passar isso aqui. Já que o Léo vai fazer a sua maquiagem. Vou passar essa pré-maquiagem aqui. Que é pra lavar seu rosto direito. Pra poder colocar a maquiagem nesse seu rosto retículo. Vai, tá aqui. Você é minha irmã. Que você é minha irmã. Você nem parece comigo. Que ódio. Eu paguei caro nesse roupão aqui. Pra você estragar a piveta. É, eu tô passando aqui, ó. No seu rosto todo. Tem que falar tudo que eu tô fazendo agora. Você não tá vendo? Ah, sim. Comigo as coisas são rápidas. Eu não gosto. Demora. Sabe? Não é rápido. Isso. Já tá bom. Agora eu vou passar um outro lenço no descido. Pra acabar de tirar esse negócio que eu faço na sua cara. Essa pré-maquiagem. Aí, tá bom já. Por último, eu vou passar só... O que você trouxe aqui pra mim? Vitamina C. Até isso eu tenho que passar em você. Ainda bem que você trouxe as coisas aqui, viu? Porque eu não vou te emprestar nada. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Ai, já tá bom Tá bom, já pode ser, tira Quê? Quer que eu faça a unha? Ai, mas você é muito abusada Dá aqui essa unha, deixa eu ver que cor que tá Nossa Tudo descascando Pera aí, que horror Dá aqui que eu vou tirar essa unha Vou tirar esse esmalte, né Vai, vai, vai Nossa Vai, vai, faz assim Dá outra mão Ai, tá bom, já tirou tudo Olha, tirou Tirou até o meu esmalte Olha o que que você fez Tirou o meu esmalte Eu vou socar a sua cara Ai, tá aqui, deixa eu cortar essa unha de gigante aí Vai A outra Deixa eu cortar mais Dessa A outra mão de novo Dessa Isso Agora daqui que eu vou lixar Tá aqui A outra mão de novo Ai, tá bom Que cor que você quer? Azul Pronto Ai, tá bom Pronto Ah, sim, você sabe que comigo as coisas são rápidas Eu não gosto de lherdeza por aqui, não Ai, tá bom Ai, já pode ser retirar do meu quarto Que agora eu vou acabar de me trocar, tá bom? Oi, meu anjo Você quer que eu faça uma maquiagem em você? É claro que eu vou fazer Hoje eu serei o seu irmão mais velho Cuidando de você Então eu vou fazer uma make bem especial, tá? Eu vou começar cuidando da sua pele Vou hidratar bem a sua pele, tá? Feche os olhinhos Saiba, você é muito especial Maninha Sua pele está ficando muito linda Agora eu vou vir com a base Pra passar no seu rosto E a gente iniciar a sua maquiagem, tá? Vai ficar muito, muito, muito top Essa make em você Aqui está nossa base Feche os olhinhos Relaxa, relaxa Relaxa Esse tom combinou com a sua pele A sua pele A sua pele ficou perfeita Espero que você esteja gostando Agora eu quero que você feche os seus olhinhos Pra mim passar a sombra Pode escolher a cor Temos essas cores lindas Pra passar nos seus olhos Eu acho que vai combinar muito Essa cor aqui Tá ficando perfeita Tá ficando perfeita, viu, mana Eu vou pegar o rímel Pra deixar os seus cílios Parecendo cílios de boneca, tá? Você já é muito linda Eu quero que você se sinta à vontade Esse rímel é muito cheiroso Abre o olhinho Ficou perfeito Eu amei o resultado Agora eu vou passar um pó No seu rostinho, tá? Esse pó Ele vai deixar a sua pele Com um aspecto Bem lindo E natural No Eu estou amando o resultado dessa make Agora eu vou pegar um batom de picolé Pra passar em você porque você merece todos os cuidados Não sou isso, tá? Pronto, você ficou muito linda, irmã Eu espero que você tenha gostado de passar o dia comigo, viu? E sempre quando você quiser uma make, me procura, tá? Um beijo e até a próxima Finalmente, né? Tá atrasado? Não é novidade, né? Quando que você faz as coisas no tempo certo comigo Ai, ai, olha Dá pra ver quem é Adotado mesmo Enfim Nossa, que maquiagem é essa? Sim, tá muito bonito Dá pra mim ajeitar teu cabelo Não, você Você tá fazendo o serviço completo Aqui Como se fosse o lado de beleza, né? Se ficar ruim, a culpa é tua, né? Ai, ai Enfim Vou molhar teu cabelo, tá? Essa minha água aqui É uma água relaxante Semana passada eu molhei o cabelo da Isadora E ela Dormiu Não vou contar o que que tem dessa água É segreto O que? A carotinha falou mal de mim Não, tudo bem Tudo bem, tudo bem O que que é dela? Tá guardado Eu sei o segredo Muito pesado dela Ela vai ver Enfim, com licença Só pra não molhar teu Teu rosto Pronto Pronto Fazer o que, né? Quando a pessoa fofoqueira, né? Fica falando dos outros Eu não falo dos outros Eu só comento Teu cabelo é bom, você tem certeza que você quer cortar ele? Eu vou cortar Pra você ficar ruim, tá? Isso aqui pediu Depois vai dar uma surra Da garotinha Daí você grava, tá? Grava e posta no Face Ai, olha Não interessa Não interessa Se é irmão Se é irmão Se é padrinho Se é pai Se é mãe Vai apanhar da mesma forma Que tipo ficar falando assim? Ah, tá Calma aí, calma aí Vem Vou tirar quatro dedos, ok? Agora já tirei Você devia ter falado antes Enfim, não Eu fui mal naquela prova Lá na escola Aí me deixaram no castigo E eu tô sem celular Se eu tivesse com celular É óbvio que não ia ajudar você, né? Não ia conversar no zap, né? Com a galera É óbvio que não ia ver Vou olhar mais um pouquinho Tchuga 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 Tá ótimo, 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 ótimo. Tá escutando? Após ter a carotinha mudando os móveis de novo da sala. Ah, mas hoje ela me paga. Hoje ela me paga, hoje ela me paga. Agora eu vou usar essa aqui, tá? Você não foi na escola ontem, né? Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Foi por isso então que vieram falar comigo, pedir um motivo. Ai, ai, olha aqui. Você apronta cada uma. Fica parado. Ó, tá chegando o caminhão. Foi os móveis que eu comprei lá naquela loja, sabe? Eu acho que chegou também junto ao taco de baseball que eu vou dar na cabeça da carotinha. Tá? Então tá pronto, né? Eu tenho que pegar ali porque senão o caminhão não vai embora. E a minha encomenda vai voltar, né? Tá bom, olha ali no espelho. Gostou? Tá bom. Agora tchau que eu tenho que pegar ali. Agora eu vou lá bater naquela... Tchau. Tchau.